Tá boa? Deus abençoe você, tá? Deus abençoe você. Deus abençoe a cada dia. Por que que nós temos energia aqui, meu filho, de nós e de Pai até? Não é mó de você? É, meu filho, que eu sei mó de você, mas que isso aqui a gente agradece até demais, demais. A gente agradece de sobra mesmo. Quando o senhor vem... É, meu filho, de coração. É, nós tudo. Depois chora também, meu filho. Esse é o povo de Cajazeiras de Cima. Vocês só estão conhecendo esse povo porque nós estamos aqui. Quatro anos que eu visito esse povo. E eles estão sofrendo com falta d'água, o acesso à estrada, mal conseguem passar um carro. Por quê? Porque o poder público não valoriza essa gente. Mas nós estamos aqui através do canal, dando visibilidade a vocês. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Deus abençoe. amém, meu filho. Amém, meu filho. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém, meu Deus. Obrigada que eu mandei aquele abraço pra ela, bem dado. Quando chega um que não está aqui, um abraço de coração. Obrigado, Ana Teresinha. Obrigado. Tem limão pra mim aí não, né, gente? É, mamã. Essa, com certeza, vocês conhecem Eu quero um coro cantando comigo bem alto, tá certo? Uh, uh, uh Escorro o suor do meio-dia Assumindo a melodia Eu tento saciar Um gole da cabaça Você e sim A gente a batalha O jijoo, o jijoo Mastruz! É, Mastruz! O sol O sol Esquentar minha cabeça Viz Maria, não esqueça Também de esquentar Com os seus beijos, minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou! Vem comigo no refrão Vocês são demais, sabia? Mãozinha 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 Preciência Minha Mãozinha Menor Mãozinha 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 Olha, deixa eu apresentar para vocês a Clínica Santo Antônio, parceira da Nordeste TV. Nós temos aqui pelo menos 15 especialidades. A clínica é um sucesso e cabe no seu bolso. Então procura a Clínica Santo Antônio aqui, no coração do Agreste. E tem uma esteira. Minha amiga Marcileide, para que serve essa esteira? É o exame para fazer o esforço do coração, para ver mais ou menos até onde ele chega. Porque há casos que o paciente fica cansado, senta uma dorzinha aqui e outra ali, mas já fez eletro, já fez eco e nada acusa. Aí normalmente o cardiologista consegue identificar. Onde é o problema. Então o nome do exame é? Teste ergométrico. Tudo na Clínica Santo Antônio. Pois é, Santo Antônio do Salto da Onça, deixa eu apresentar para vocês uma empresa que vem fazendo a diferença em toda a região Agreste. Eu estou falando do Rancho Alegre. Todos os produtos que você possa imaginar agropecuários, você encontra em Santo Antônio do Salto da Onça. Não precisa ir mais para Pernambuco, nem Natal. Tudo. Vamos conhecer um pouquinho dessa casa do campo, do homem do campo, do agricultor. Aquele que produz o seu feijão, milho, aquele que cria a sua vaquinha, precisa de uma vacina, precisa de um remédio. Você encontra aqui no Rancho Alegre. Vamos lá. A empresa tem mais de 20 anos em Santo Antônio. O que vocês têm para oferecer para o nosso público? Rapaz, a gente tem... Boa tarde, Marcos. A gente tem aqui tudo para servir o homem do campo. Tudo em ração para animais, de toda espécie. Produtos agropecuários, arames, adubos, sementes. Tudo e tudo para servir o homem do campo, da maneira melhor possível. Não precisa ir para Natal. Aqui tem tudo. Tem tudo. Não sai sem comprar. Entrou aqui e resolve o problema do agricultor. Coisa boa. Coisa boa. Está aí. Essa é a seriedade. Rancho Alegre, pipocando, corre para cá, patrocinador da Nordeste TV e vamos avançar. Não é isso, Jean? Na hora. O fã em Deus. Não vem aí, muito milho, muita pamanha, muita canjica e o povo precisa trabalhar. Isso mesmo. Com saúde e paz e felicidade. É bom. Certo? Rancho Alegre. Rancho Alegre. Santo Antônio. Na hora, amigo. Com 20 anos de história, a dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado, atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho. Desde 2004, a dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, matriz ou no 3234-4572, nossa filial na Seasa.